Eu já era amiga da Bia, de São Paulo, de alguns anos já, e eu sabia que ela estava fazendo esse roteiro. E eu entrei no projeto justamente quando ela decidiu dirigir, porque a princípio a personagem que eu faço a Bia tinha escrito para ela. Mas no processo todo ela decidiu que ela ia dirigir e eu acabei fazendo esse papel que seria dela. Então eu entrei para cobrir esse personagem que estava faltando, mas ao mesmo tempo como eu já era amiga da Bia, eu já sabia do projeto e já vinha acompanhando. A distância, porque então eu morava na Espanha, então eu meio que acompanhava a distância e entrei para fazer o papel que ela faria para ela. Na verdade, existiam muitas coisas, as indicações que eu recebi da Bia é que existiam muitas coisas parecidas entre a Sofia e o que eu estava vivendo naquele momento. Eu tinha estudado jornalismo então, mas eu queria trabalhar como atriz, que é uma coisa que eu já tinha feito um pouco antes. E a Sofia também está nesse momento de indecisão sobre a carreira, de não saber o que quer fazer. E ela vai para outro país para tentar pensar um pouco melhor, longe do condicionamento cultural que ela está acostumada, para ver se ela consegue decidir o que ela realmente quer. E por outros motivos eu também acabei fazendo uma coisa parecida, eu estava morando na Espanha e estava vivendo essa mudança, estava saindo de jornalista para atriz. Eu comecei a estudar em uma escola de teatro, então na construção tinham coisas muito parecidas minhas que eu acabei levando. E acho que a maior preocupação, mais do que construir um personagem, porque eu não queria ter muitas ideias pré-concebidas antes de viver ela, então acho que eu fui descobrindo enquanto eu fui fazendo, porque o principal para mim era que ela parecesse de verdade. E eu fiquei um pouco com receio de criar muitas coisas antes de colocar ela em prática. Então acho que ela foi sendo construída na medida em que a gente foi fazendo o filme. O maior desafio é que nós éramos três mulheres latinas querendo fazer um filme na Índia, então acho que a gente foi um pouco, acho que o começo teve um pouco de, chega a ser desconfiança, né, se elas vão conseguir fazer mesmo. Mas enfim, a Bia já tinha morado lá seis anos atrás e os primeiros parceiros que a gente fez, acho que não deram, não deu muito certo, assim. Porque eles se intrometiam um pouco nas questões estéticas e de gosto mesmo, do que a gente estava querendo falar. Mas logo depois a gente conheceu cinco meninos que estudavam na Universidade de Cinema de Chennai, no sul da Índia, onde a gente ficou a maior parte do trabalho, que compraram completamente a nossa proposta e ajudaram muito a gente, a se, não só se inserir, mas resolver questões práticas, dar ideias, então eu acho que no primeiro momento sim a gente sofreu essa diferença cultural e acho que também por ser mulher, mas depois a gente encontrou parceiros que falavam a nossa língua e a gente conseguiu fazer. É, a gente conversava em inglês, eles eram de Chennai, então eles falavam Tamil, que é uma das línguas oficiais da Índia, que é ali daquela região, chamada Tamil Nadu, e a gente conversava em inglês, em mímica, em portunhol, como saía. Esse ano, em março, eu fiz um curta chamado Mesa para Dois, que é baseado nos quadrinhos dos irmãos daqueles gêmeos Gabriel Bá e Fábio Mun. Isso foi em março, eu fiz uma participação numa série da O2 que chama Destino SP, que fala sobre os imigrantes que moram em São Paulo. Eu fiz o episódio dos latinos e eu estou estudando, estou fazendo workshops e oficinas de atuação. Fica a lição do fazer apesar de, apesar de todas as dificuldades, apesar de parecer que não, fazer. Como a gente fez, assim, sabendo que a gente corria muito risco, né, fazer um longa fora. Já aqui já é tão difícil, mas eu acho que a força de querer fazer é muito importante, assim. Eu acho que nós quatro, a gente se encontrou num momento em que a gente estava com muita vontade de produzir, Então, acho que por isso deu certo. E a Índia tem também essa força de fazer, fazer, fazer filmes, assim. Então, eu acho que é o... Fica a lição boa da Índia. Fazer não importa o que, não importa as dificuldades, não importa se você é um país subdesenvolvido, se você é mulher e nunca fez um filme. Faça! Fica a lição boa da Índia. 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 Tchau.